Oi pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal do YouTube e a mais um Conversa Aberta nesse programa que todas as terças e quintas a gente traz aqui empresas listadas na bolsa, ou seja, empresas nas quais vocês podem se tornar sócio para bater um papo aqui, para ter uma conversa aberta sobre os últimos resultados, enfim, planos para o futuro. Começamos dez minutinhos atrasados, tivemos aqui um pequeno imprevisto, mas o importante é que a gente começou. E o meu convidado de hoje, que inclusive já esteve aqui no canal, na verdade antes eu quero me apresentar, né? Sou Isabela, jornalista aqui da casa, e comigo hoje Everton Peixota, que é CEO da UIS. Tudo bem, Everton? Tudo bom, Isabela? Acho que você foi gentil. O probleminha de início foi minha conexão aqui, vou até explicar para o assinante, para o investidor da UIS o motivo dessa confusão, o motivo do eu estar de polo aqui. É um bom motivo. É, é um bom motivo. Teve o nascimento do meu filho, um pouquinho antes da hora, no susto, e aí estou dentro do hospital com o Wi-Fi bastante prejudicado para achar um telefone aqui, então peço desculpa pelo atraso. E se aparecer algum barulho aqui, principalmente de choro, eu vou me sentir desculpado, tá bom, Isabela? Com certeza, com certeza, Everton. Obrigada aí por, enfim, por topar participar mesmo assim, e parabéns pelo nascimento. Bom, vamos começar aqui então, Everton. Eu separei algumas perguntinhas, vou pedir para a nossa audiência, se tiver alguma dúvida, alguma questão também, alguma pergunta, pode enviar no chat que a gente está aqui de olho e eu repasso para o Everton. Everton, vocês anunciaram recentemente várias parcerias, né? Então, muitas das minhas perguntas aqui têm a ver com essas novas parcerias que vocês anunciaram recentemente. Na verdade, a minha primeira pergunta é para falar um pouquinho sobre a Caixa, né? Depois do fim, né, dessa parceria de vocês com a Caixa, pelo menos agora para operações novas, acredito que a UIS teve que se reinventar, né, de alguma forma. Queria saber primeiro quem é o cliente de vocês hoje, né, e como a UIS agrega valor para esse cliente hoje em dia. Bom, aí é muito importante até para o investidor entender. A UIS é eminentemente uma empresa B2B2C, ou seja, ela está focada na distribuição de produtos financeiros, basicamente créditos e seguros, através de parcerias e através do que a gente chama de balcões de terceiros. Obviamente, isso não é tudo que a gente faz, mas é o nosso corpo, né? Além disso, a gente também tem a maior empresa de fulfillment, né, de BPO do mercado segurador. A gente tem uma força de venda de 19 mil pontos de venda conectados, originando 6 bilhões de reais entre crédito e consórcio. Isso é uma operação B2B forte também, que se alimenta dos balcões, mas o nosso corpo continua sendo o B2B2C, ou seja, a exploração e a rentabilização via parcerias e muito focado principalmente em seguridade, né, produtos de seguridade. E aí, por isso, a força e a importância dessas parcerias. Isso foi a nossa origem, a gente começou dentro da Caixa fazendo isso, então a gente faz isso como ninguém. A Caixa tinha um ecossistema diferente do mercado, um ecossistema que a gente na UIS defende como um ecossistema ideal, que é quando você tem um braço de marketing e sales muito bem estruturado, muito forte, focado em vendas e, obviamente, você tem ali as fábricas, né, que são as seguradoras, mas nesse modelo ela perde um pouco de importância. E o que ganha importância é essa inteligência comercial com dados, com tecnologia, com conectividade, com jornada, com interface com cliente, com engajamento da força de venda. A gente acredita tanto nessa defesa e nessa tese que a gente começou a exportar essa tese para outras parcerias. Até 2018, a gente não podia, pelo contrato que a gente tinha com a Caixa, a gente não podia trabalhar com nenhuma outra instituição financeira e nenhuma outra seguradora. E, desde lá que esse contrato foi alterado, a gente começou a construir aí um roadmap de parcerias bem-sucedidas que ele trouxe a gente até aqui. Nosso cliente, claro, foco no cliente final, mas esse cliente final é muito mais o cliente do nosso parceiro do que necessariamente cliente da UIS. Ele precisa ser bem tratado, ele precisa estar no centro de tudo, ele precisa estar no centro da experiência, mas a UIS não pode perder de foco o seu cliente parceiro, que é o Banco Inter, que é o BRB, que é o BMG, mais de 15 instituições financeiras já hoje já são parceiras da UIS. São as concessionárias, quando a gente opera em veículos, e esse cliente precisa também ser bem cuidado, rentabilizado, protegido e maximizado em termos de valuation. Então, a visão de UIS é essa. Mantenha o cliente, no ponto final, satisfeito, engajado e ao centro da experiência, mas mantém o nosso parceiro rentabilizado e feliz com a sua subsidiária. Maravilha, Everton. Vou até aproveitar que você citou, né, a parceria com o BRB, que seria a minha próxima pergunta, né? Qual a oportunidade que vocês estão enxergando nessa parceria, né, que foi recém-anunciada? A gente tem uma forte perspectiva e ambições no balcão ou no banco, nessa parceria, nessa joint venture que nasce com o BRB. O BRB é um banco em franca expansão, em desenvolvimento, hoje é um banco que é um CAGR de dois dígitos alto, que está chegando nos seus um milhão e meio de clientes ativos, abrindo bastante conta digital com o Banco do Flamengo, para aquele investidor que não conhece o BRB. É quem está por detrás do Banco Nação Flá, que o Flamengo saiu com a camisa de um milhão de contas abertas em comemorar... Me escuta, Isabela? Agora sim, agora sim. Tá, desculpa. Então, assim, o BRB é um banco em profunda transformação, ainda desconhecido do mercado financeiro, vou colocar aqui, vou tomar liberdade de falar desconhecido um pouco na Faria Lima, por ter sido um banco regional por muitos anos, mas nesses últimos dois anos teve um desempenho muito interessante, está se transformando, é o banco líder na habitação no Centro-Oeste e tem ali no seu braço de seguros, um braço relativamente potente para o tamanho do balcão, nós estamos falando de uma operação que no ano passado deu 85 milhões de lucro líquido, então tem uma potência ali, mas óbvio que ela pode ser maximizada e é nisso aí que a UIS acredita, a UIS vê alguns traços de semelhança na BRB Seguros no que a gente tinha no ambiente caixa em 2012, 2013, 2014, então tem muitas alavancas de criação de valor que vão ser capturadas no horizonte temporal interessante. É uma parceria de 20 anos, uma empresa nova, nasce 50,1% UIS, nasce privada, que é algo que é pesado para esses bancos regionais, são essas subsidiárias que acabam ficando dentro de um ambiente regulatório público, então essa empresa sai desse peso e a gente acredita que em poucos anos ela vai estar se surpreendendo muito, em poucos meses, quem sabe, ela vai estar se surpreendendo muito. É muito importante para o investidor entender que ela deve entrar na consolidação da UIS, talvez no quarto trimestre, mas existe uma outra corretora que é 100% do BRB ou do conglomerado do BRB, que vai entrar em pronófico. Então o primeiro trimestre ele ainda tem o que vem e deve vir com resultados relativamente fortes para o consolidado da UIS. Perfeito. E Everton, eu queria que você comentasse um pouquinho como que você avalia os resultados na parceria com o Inter, e aí já vou emendar com uma pergunta que a gente tem aqui da audiência, que é do Tiago Ribeiro, que ele quer justamente saber sobre esse crescimento de Intersegursos. Ele falou, a primeira onda concorrentistas e horizontalização de produtos, aumentando penetração, quais são as próximas ondas aí na sua visão? Bom, o Inter é um case de sucesso, não só pela UIS, mas pelo próprio Inter. Então a UIS apostou na criação dessa joint venture em 2019, onde a gente já enxergava uma potência absurda sendo desenvolvida. Óbvio, já era um banco listado, já tinha um múltiplo bem esticado, mas hoje é consenso, que é um dos bancos mais bem posicionados no mundo para esse novo cliente, para essa transformação digital que a gente está vivendo no ecossistema. Quando a UIS, eu lembro bem, quando a UIS anunciou o deal, muitos até me questionaram, poxa, 24 vezes lucro líquido, um valuation talvez esticado, no momento em que a gente estava muito machucado na bolsa, então o nosso múltiplo estava bastante abatido e eu sempre falei, isso vai surpreender muito todo mundo, principalmente se a gente colocar gente boa, cultura boa, engajamento, foco no resultado. Foi isso que aconteceu. Então a Interseguros tem um time que é o que existe de melhor no mercado, muitos talentos da UIS saíram daqui e foram para a Interseguros, para liderar essa transformação e hoje é disparado a operação mais digital, mais bem estruturada, mais lean. Então ela é uma operação relativamente chuta, que está rodando com 90% de margem EBITDA, crescimento de três dígitos ano contra ano, desde que a gente entrou mais de 500% de crescimento no número de clientes, atingiu meio milhão de clientes ativos. Então quer dizer, essa marca é uma marca que bancos digitais comemoram, meio milhão de clientes. A gente está falando... Será que temos o Everton de volta? Retornei aqui. Olha, já estava aqui encerrando. Não, peço desculpa. Realmente, assim, e eu vou te dizer, Isabela, eu sou super cuidadoso com essas lives, o investidor da UIS sabe, mas eu vou me perdoar e vou esperar que o investidor da UIS me perdoe, porque foi essa dinâmica. Eu estava falando um pouco sobre o Inter, então até no pragmatismo do mercado financeiro, vamos direto para onde eu perdi você, pode ser? Claro, claro, vamos lá. Então, o Inter... Então, a gente teve a primeira alavanca de forte criação de valor, que foi abrir o portfólio para produtos simples e fazer uma penetração dentro da base, principalmente com uma visão muito clara da UIS, que é uma visão de explorar CRM transação. Isso acho que ainda não terminou, essa captura de valor, a gente está bastante avançado, os produtos estão disponíveis, eu acho que o investidor da UIS, e o investidor do Inter e o investidor da Qualicorp viram que essa semana a gente anunciou mais uma evolução de portfólio, a primeira oferta de produtos de saúde individual barra coletivo por adesão disponível end-to-end mobile do Brasil. Então, a gente não tem cases bem-sucedidos de bem-cashones de saúde no nosso país e a gente está disposto a quebrar isso. Nossa ambição, inclusive, é que clientes que queiram o produto de saúde e que sejam empreendedores individuais ou profissionais liberais, eles, inclusive, migrem seu relacionamento para o Inter para ter acesso ao produto que a gente está desenhando. Quer dizer, você tem total inversão da ordem das coisas, que antes o cliente é do Inter e vamos oferecer produtos de seguro. Agora, com essa inovação e com esse novo posicionamento da Interseguros, a gente está começando a ter o efeito contrário, que marca essa segunda onda de oferta de produtos de alta complexidade. Então, a Interseguros ainda está dando os primeiros passos em produtos de alta complexidade, como responsabilidade civil profissional, seguros pessoa jurídica, seguros ligados a produtos de investimento, produtos de seguro para alta renda. Então, é um portfólio que não é tão óbvio, mas que marca mais essa evolução. E, fora isso, a gente tem essa segunda onda que vai rolar em paralelo, que é essa forte expansão do próprio Banco Inter, que está se posicionando como um banco completo. Essa listagem, e esse falou, marca também uma maior liquidez, um banco ainda mais parruído. Então, a gente está bastante animado com o valor que ainda existe para ser capturado, mas o que era mais, não vou dizer low-ranked fruits, mas o que era mais óbvio foi capturado nesses primeiros dois anos. Maravilha. E falando em expansão, Everton, como é que está o pipeline de vocês para novas parcerias? O que vocês têm em mente? Você consegue compartilhar aqui com a gente? A gente está conversando com algumas instituições financeiras, mas a gente é muito cuidadoso, Isabel. Eu acho que a alocação do capital, a gente tem um discurso dentro da UIS que é muito verdadeiro, que o recurso da UIS não é da UIS ou dos executivos. Isso é um recurso do nosso acionista e ele precisa ser muito bem pensado. Fora isso, a gente também gosta de apostar em instituições financeiras que a gente vê alguns traços de pragmatismo, foco no resultado e cultura, alinhados com o que a gente enxerga dentro da UIS. Então, a gente está conversando com algumas instituições financeiras, tem algumas coisas legais no pipeline. A gente começa a conversar com o varejista, que é a evolução do nosso modelo. Então, está claro para a gente que existe business no mercado imobiliário, no mercado de varejo e em um nível mais relevado em utilities. Utilities também tem uma oportunidade grande de crédito e seguridade. Então, a gente começa a ter diálogo com varejistas. Eu acho que a varejista que hoje não entende o seu potencial em seguridade está deixando muito recurso na mesa. Tem muita empresa listada que está deixando recurso na mesa. Mas o que ainda é mais óbvio para a gente, onde a gente gosta mais, é de instituição financeira. E aí existem muitas instituições financeiras com um valor colossal para ser alavancado. Desde bancos de middle listados, bancos regionais listados, bancos regionais públicos, bancos focados em crédito. Então, acho que o investidor da UIS vai se surpreender com o que a gente está fazendo no BMG. Acho que é um case lindo ali de extração de valor, de extração de múltiplo, de top-line, mas também de bottom-line, mas principalmente de top-line nesse início. E em situação semelhante à situação do BMG, tem diversas instituições financeiras que poderiam ganhar muito com o casamento com a UIS. E Everton, a Caixa sinalizou a intenção de vender a participação na UIS. Esse stake vai ao mercado ou poderia ser comprado por um investidor estratégico? Bom, aí a gente precisa lembrar que a UIS não é nem compradora e nem vendedora. Então, ela tem que até tomar um pouco de cuidado para não se ver numa situação conflitada numa discussão como essa, porque não cabe a nós definir como o acionista do nosso acionista vai fazer essa condução. O que está claro para a gente são dois cenários, que é um deal privado, que é possível, e aí existe a discussão só a questão pós-ampil, que a UIS ainda tem, mas isso tudo é gerenciável. Então, a vantagem de um investidor estratégico privado, não deu privado, seria a possibilidade de condução da companhia nesse amadurecimento. E a outra opção é um follow-on barra, opa, vendedora, no limite. E aí a gente iria para uma trajetória de full corporation que tem seus prós e contras. O que é mais importante para o investidor da UIS e para aquele que acompanha a companhia, aquele que assiste as lives da Genial, é entender que a companhia precisa dar espaço nos dois caminhos, em qualquer um dos dois caminhos, que é a profissionalização da sua base acionária, uma governança mais focada no resultado e mais alinhada com a dor do acionista. E eu, particularmente, defendo que está no momento da UIS virar realmente uma full partnership com todos os executivos alinhados, com perspectivas de ganho de valor. Nós hoje já estamos com 12 executivos, 12 empresas, 12 unidades de negócio que precisam estar muito alinhadas e sentindo a dor e a construção de valor para o investidor da UIS. Então, essa é a nossa trajetória agora. O management está defendendo essa tese, independente do cenário, que a gente precisa fazer com que exista um alinhamento completo e a profissionalização e blindagem dessa companhia. O que a UIS hoje tem, e é difícil para o investidor só vendo números, o UIS ter essa certeza, mas a gente tem uma cultura muito forte, uma capacidade de geração de valor absurda, um time muito jovem, mas muito bem capacitado. Então, logo, quando a gente fez a transformação do management ali em 2018, a gente trouxe diretores muito bem formados, mas ainda chegando no ápice da sua energia e da sua dedicação. É esse pessoal e essa cultura e essa capacidade de inteligência tecnológica e de extração de valor que precisa ser perpetuada. E se ela for perpetuada através de um modelo de governança estável, aí ninguém segura esse foguete. E é, Berto, eu acredito que a pandemia veio para mudar muita coisa, né? E acredito que com a UIS não tenha sido diferente. Você acha que a venda de seguros tende a migrar substancialmente para o canal online ou não? Qual é a sua visão sobre isso? Vou falar um pouquinho sobre... Eu gosto de perguntas de marketing sales, porque muita gente gosta de perguntar de produto. Então, obrigado pela pergunta, Isabela. Mas deixa eu só falar um pouquinho sobre a pandemia. Essa é uma das belezas da característica da UIS. Como a UIS é end-to-end, mas ela não retém risco. Então, o investidor da UIS está bem menos sensível a esses solavancos, que inclusive é a nossa defesa desse nosso modelo de bankershores. A gente acha que, para um banco, está sujeito à interferência de desastres naturais, pandemia, sinistralidade, não é a melhor uso da sua alocação de capital. Hoje, a UIS aloca muito pouco capital, é muito asset light, e capacidade de expansão de balanço muito forte com pouco capex. Antigamente era zero, agora é pouco, porque tem a aquisição do balcão. Então, a pandemia, ela chacoalhou o nosso mercado de forma profunda. E eu acho que o investidor só vai ver isso nos próximos balanços de seguradora. Principalmente seguradora ligada à vida. Vida e habitacional. E a UIS, pelo contrário, ela vai ter um inflow positivo, porque é um cliente que está mais atento agora ao seguro de vida, ao próprio seguro. Fala, poxa, pandemia, eu perdi amigos, eu perdi familiares, a minha família. Então, ele está mais comprador de seguros. Isso aí, para a UIS, é bom. Para seguradoras, nem tanto. Sobre a digitalização, esse é um processo que já estava acontecendo, mas muita gente apostou no mercado, e a UIS não apostou de propósito no mercado .com. Então, a gente teve algumas seguradoras que já nasceram só por venda digital, a gente teve algumas corretoras vendendo por telefone ou vendendo em site, e a gente sempre achou que os produtos de seguridade têm baixo engajamento digital puro. Não existe comodidade ali. Agora, isso não mudou o fato de que a gente acha que digitalizar o processo e que tem que apostar em bancos, plataformas digitais. O exemplo é o Inter. E essa é a trajetória que a gente acredita. A gente acredita que pouca gente vai acordar de manhã cedo, pegar o computador, abrir e falar eu quero comparar o meu preço seguro do meu carro. Isso não é viagem, isso não é triple advisor. Agora, a gente precisa estar dentro do ecossistema que ele já navega com consistência, com inteligência de CRM. Isso é que vai ser vencedor no futuro. Cada vez menos a gente está tendo a venda de seguros por reciprocidade, que é o que marcou esses grandes conglomerados nos seus primeiros anos de crescimento, que é quando você já tinha um relacionamento e o gerente acabava te oferecendo um produto. Isso vai começar a acabar principalmente com a aceleração da pandemia. Você não vai mais numa agência, não precisa mais do gerente, o crédito que está vindo atrás de você, então reciprocidade está morrendo. Você tem que trabalhar com CRM em jornada. Então, eu conheço a Isabela, eu sei o momento da vida dela, eu sei se ela está casando, eu sei se ela está mudando de casa, e dito isso, eu ofereço os produtos de seguridade. Maravilha, Everton. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu vou pegar mais uma pergunta aqui do Tiago também, e se você também quiser trazer alguma outra consideração final. O Tiago quer saber, opcionalidades relevantes que o investidor ainda não enxergou, mas o Everton enxerga para a companhia no médio e longo prazo? Pô, a audiência está complicando, está querendo comprar o Everton. Aqui a gente deixa a nossa lista mesmo. O que eu acho que existe de alavanca positiva que é difícil modelar? Eu acho que existe cada vez mais uma tendência da UIS de se posicionar melhor com relação a essas negociações de balcão. Então, o investidor que acompanha a UIS sabe que naquele momento de discussão, de virada de ano, de final de ano passado, início desse ano, a companhia, e aí também o Everton, estava muito ávido por fazer grandes tacadas e negociações importantes. E o BRB soube aproveitar inclusive esse momento. e aí a gente teve que capturar um pouco menos de valor do que a gente acha que dá para começar a fazer. Então, a partir do momento que a gente vai virando referência e a gente vai mostrando para esses parceiros que o cheque inicial não é importante, que o importante é a construção de valor, a gente vai começar a ter tiers muito elevados nesses novos projetos. Dois, existe assunto que a gente fala muito pouco, mas a nossa aceleradora já está com 12 empresas, a gente está se posicionando como referência em agro e imobiliário. Então, existe aí algo que estou falando, talvez, publicamente pela primeira vez. A WIS Labs é uma alavanca de crescimento em dois, três anos de forma muito diferenciada. A WIS BPO, a maior parte das pessoas modelam ela com uma margem muito estreita, mas ela está começando a deixar de ser BPO. inclusive esse nome já nem retrata tão bem o que ela faz, ela está começando a ser uma fábrica de inovação, tecnologia. Então, existe ali um valuation absurdo. E, por fim, um projeto que a gente chama internamente de WIS Capital, que é o posicionamento da WIS como gestor de fundos para investimentos de alta complexidade. Então, o WIMO já é uma realidade. Também a gente decidiu não fazer muito barulho, mas no mês passado a gente soltou o WIMO PJ, que é o crédito de pessoa jurídica com bens e garantia. Já está no mercado, está na praça. A gente já modelou e já está atuando operacional o nosso refinanciamento de carro, mas a gente decidiu ir um passo de cada vez para não atrapalhar o roadmap, mas isso vai amadurecer. Então, toda essa camada de gestão de investimentos 100% end-to-end WIS e essa nossa entrada em crédito ainda não foi precificada. Então, se eu fosse trazer alguns ângulos olhando para 2023, seriam esses três ângulos que parecem ter bom potencial. Maravilha. Everton, quero agradecer novamente a sua participação. Pessoal, vou liberar o Everton para curtir a família. Obrigada mais uma vez por topar, participar aqui do Conversa Aberta. E fica o convite também para você retornar aí no próximo trimestre. Tá bom, Isabela. Eu vou pedir desculpa para todo mundo que nos acompanhou. Realmente, acabou sendo um dia tumultuado aqui. Um bebezinho prematuro, o João. Então, veio mais um. Chama João. Eu só... Já é minha segunda tentativa. Eu só saio homem e vou parar com ele. Pessoal, está inclusive dando parabéns aqui no chat, viu? Pelo nascimento do João. Falou que a nossa audiência super entende. É por um bom motivo, um motivo nobre. É, peço desculpa aí pelo problema de conexão. Eu agradeço a paciência e um pouco do despreparo aqui para essa live. Mas tenho certeza que deu para passar coisas interessantes. E fico te devendo, Isabela, uma outra conversa aí no escritório com luz certa, com o script mais bem treinado, tá bom? Sem problemas. Você volta, então, aqui para o nosso canal para a gente fazer novamente aqui um conversa aberto daqui umas semaninhas, uns meses. Everton, obrigada, então, mais uma vez. Quero agradecer a nossa audiência aqui pela interação, pelas perguntas. Pedi para vocês se inscreverem no canal se ainda não for inscrito. Deixe o seu like que isso ajuda muito a gente a crescer também. Um beijo, pessoal. Até a próxima. Tchau.